A casa de eventos Rio Beach Club na Barra da Tijuca é alvo de várias reclamações de moradores da região por causa do barulho. Até o Ministério Público entrou na jogada. O MP já conseguiu na Justiça a interdição do local. Mas a lei não está sendo cumprida. Várias festas continuam acontecendo por lá. Fabinho que está de plantão conta mais. Nesta madrugada, mais um bairro de carnaval tirou o sono dos moradores. Era para estar fechada, mas basta se aproximar do local para ver que tudo está decorado, anunciado e funcionando normalmente. A casa de eventos Rio Beach Club na Barra da Tijuca é a prova de que a Justiça demora para se tornar realidade. Em maio do ano passado, a oitava Câmara Civil do TJ do Rio determinou a interdição do clube, até que fossem realizadas ações de tratamento acústico que diminuíssem os transtornos aos moradores dessa região. E a regularização também do espaço perante a administração municipal. Porém, na prática, nada acontece. O clube parece ignorar a ordem judicial. Tanto que a prefeitura emitiu diversos autos de infração, mas as multas de R$ 850,00 para uma casa desse tamanho, de nada serviram para acabar com as festas. Pelo contrário, esses vídeos mostram que depois da determinação judicial, esses eventos só aumentaram. A interdição nunca foi cumprida. O local é frequentado por políticos de diversos partidos e atletas de renome. Os eventos levaram o Ministério Público Estadual a entrar com uma nova ação de execução de sentença, para que aquilo que já havia sido determinado pela Justiça acontecesse na prática. Em 5 de dezembro do ano passado, a Sexta Vara Empresarial acatou o pedido do MP, que também incluía o pagamento de uma multa de R$ 1,6 milhão. O efeito foi o contrário. Mais festas e um réveillon com ingressos a R$ 800,00. O fevereiro, entre sábado e quarta-feira de cinzas, está acontecendo com entradas a R$ 650,00 para os homens. Esse documento do Ministério Público foi o resultado de uma ação civil pública que começou em 2016, após diversas queixas de moradores por causa do barulho. A ordem de interdição também não inibiu ou constrangeu políticos, que usaram a casa de festas para as suas comemorações. Em julho de 2019, o deputado estadual Alexandre Kinnoploch, do PSL, convocou amigos para o seu aniversário. Em setembro, foi a vez do vereador Marcelo Siciliano, do Podemos, que fez questão da presença dos amigos no local. Em dezembro, foi a vez do vereador licenciado e atual secretário do município, Felipe Michel, também fez o seu evento. O jogador de futebol Vinícius Júnior, ex-flamengo atualmente no Real Madrid da Espanha, fez uma festa em junho do ano passado, depois da interdição, passando por cima da lei. Anitta mora há 30 anos na rua do Canal, no Quebra Mar, de frente para o clube. Ela ficou surpresa ao saber que o local estava interditado por causa do barulho. Isso eu não sabia. Agora eu estou boba. Se eu soubesse disso, eu teria batido de madrugada lá. Vou chamar da polícia, porque eu acho que tem que ter a hora do silêncio. E um dos sócios que está à frente do Rio Beach Club é o empresário Rafael Liporace de Souza Pereira, que em setembro de 2017, chegou a ser nomeado para um cargo de assessor especial do Rio Centro e foi também diretor do Rio Eventos. A prefeitura não esclareceu quando Rafael deixou os quadros no município, mas, pelo visto, barulho que nada. Ele botou mesmo, foi a lei para pular carnaval. Brasil, né? Brasil, gente. É isso aí.